Fazenda Belo Horizonte E foi nessa hora mesmo, nego Plácido falou Pregue o selo no recibo, o dinheiro ele puxou Botou a besta no pasto, ele mesmo que amansou E no fim de quinze dias na cidade ele passeou Levo a besta na cidade, foi ferrar lá no ferreiro Lá na cidade de Franca o povo ficou panzeiro De ver a marcha da besta pisando muito ligeiro Bate a ferragem nas pedras, parecia fogo de espelho No lugar que ele passava, causava admiração Nego Plácido montado, parecia um napoleão No pescoço um lenço branco, bombacha de gorgorão Era de marcha troteada, ferradura de rampão Lá na cidade de Franca ele é um grande fazendeiro Tem fazenda convernada, ele é um grande boiadeiro No estado de Goiás, no triângulo mineiro Pra comprar três mil cabeças ele tem muito dinheiro Na barranca do Rio Grande, uma boiada chegou Tinha quase mil cabeças, Nego Plácido comprou No fazer a travessia, a correnteza levou No meio daquele rio, a boiada esparramou O Nego vendo o perigo, com a mula a baia gritou Atirou a baia na água e o laço na mão levou Mesmo no meio do rio, muitos boi ele laçou No lombo da mula baia, sua boiada ele salou No lombo da mula baia, sua boiada ele salou No lombo da mula baia, sua boiada ele salou